Música Portanto, amor e carinho aceitou o nosso convite e partilhar a palavra para nós E nós precisamos de transformar o mundo apresentando o amor de Deus Corações novos para o mundo novo Então, nós vamos chamar de honra da comunidade matriculosa de Jerusalém Por sede em Petrópolis, né? E com a sua alegria e também pela sua sabedoria vai partilhar com a nossa Vamos pedir a exceção de Nossa Senhora sobre a vida, também sobre a missão de Verônica Para que a nossa, neste momento, se sente não parada pela presença de Maria Álvia Maria Que é de graça, o Senhor é conosco Bendita seus jovens em Deus Bendita o futuro do nosso peito Santa Maria, Mãe de Deus Rogai o nosso pecado Adore a honra de nossas mortes Rogai para a minha honra e a santa mãe de Deus Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo Olá, boa tarde É uma muita alegria que a gente está aqui nesta tarde Para viver esse momento junto com o apostolado da oração Claro que quando a gente vai falar de um tema tão bonito Porque assim, meu Deus, quanta coisa bonita eu posso falar nesse tema E uma coisa profunda, eu posso sentir porque o tema que ele foi confiado É um tema assim que é a cara de Jesus Que é corações novos para o mundo novo Olha só Vamos falar no meio, vamos falar Corações novos Para o mundo novo Corações novos Para o mundo novo O Senhor te chama O Senhor te chama A ter um coração novo A ter um coração novo Para que o mundo seja novo Para que o mundo seja novo Amados, muitos de nós Temos essa forte tentação de querer mudar o mundo Não temos? Queremos um mundo melhor Queremos um mundo novo Queremos um mundo ótimo a fome Queremos um mundo Só que isso só depende de um coração De um coração novo Amor Para que esse coração seja novo Ele precisa estar em um contato contínuo Com alguém que tem um coração que nunca envelhece Que é o coração de? Coração de? Jesus Meu Deus, quando a gente pensa nisso Quantas vezes nós A gente a gente mede A nossa idade Pelos anos que se passam Não é? Então alguns aqui são jovens Há bem mais tempo Não é isso? Tem gente que é jovem há muito tempo? Né? Há muito tempo São jovens há uns 47 anos Viu? 47 anos de juventude E dentro disso Alguns aqui talvez tenham um 10 a mais 20 a mais 30 a mais 40 a mais De juventude Não é? Agora Quando a gente pensa nisso É importante apropriar-se dessa beleza Eu quero manter o meu coração jovem Para que ele sempre fale com a dor Com o amor Daquele que o conhece Que é Jesus Aquele que conheceu o Senhor Não envelhece Nunca Diz isso para o irmão Aquele que conheceu Jesus Não envelhece nunca Porque ele é a verdadeira ponte das pessoas Porque em Jesus O Senhor nos faz novas criaturas Morre o que era velho E tudo se faz novo E a palavra de Deus vai nos continhando aqui hoje Para que a gente possa ser mulher Na beleza do que a palavra de Deus nos ensina Do que a ter um coração novo E hoje O próprio evangelho Hoje em dia Eu vou escutar uma palavra aí Eles trouxeram a Bíblia Quem trouxe a Bíblia Lá em Lucas 10 Vai encontrar o evangelho de hoje Que fala do povo samaritano Lá em Lucas 10 Nós vemos essa realidade Do povo samaritano E o que eu quero assim Me atentar a essa realidade Vamos lá Vamos lá Lá no versículo 27 Quando o Senhor vai responder Em relação a Como Deus fazia para possuir a vida eterna Ele vai dizer assim Amarás o Senhor teu Deus De todo o teu coração De toda De todas as tuas E de todo o teu E até o próximo Então Esse é o reciclo que eu quero pegar no evangelho de hoje A proposta da liturgia de hoje vai dizer Que é preciso amar primeiro o Senhor Deus Muitas vezes nós queremos amar as pessoas que estão conosco E aí o que acontece A gente tenta amar quem está do lado Mas aí falta a força Por quê? As pessoas com quem você convive todo dia são sempre legais Claro, são super legais É isso? Vamos supor que não fosse Muitas vezes você vai se aborrecer com Marinho, com a esposa, com os filhos, com os netos Não é assim? Isso acontece? Acontece com vocês também, gente Hein? Vocês já dormiram? Já dormiram? Não Não Não? Estão todos acordados? Estão me ouvindo bem? Não? Ótimo Porque eu não estou me ouvindo tão bem assim Então só para saber Se aí está chegando bem Quando a gente compreende Que as pessoas que estão à nossa volta Elas vão ser amadas Ou a gente vai aprender amadas A medida que a gente estiver com o Senhor A gente vai entender Sem ele O nosso coração fica vazio O coração novo é o coração pleno de Deus E muitas vezes nós não tiramos aquele tempo necessário Não é aquela oração por dia Que a gente faz às vezes de manhã Ou à noite Depois que já tem um dia intenso Ah, Senhor, Tu sabes tudo, amém Não é isso, né? Eu estou falando daquela oração Que realmente é uma conversa com o anônimo É isso Porque veja Se eu estivesse falando para qualquer outra pessoa Talvez eu não me detivesse nesse ponto Né? Talvez eu não me detivesse nesse ponto Mas aqui eu quero me detender esse ponto De maneira especial Eu estou falando para quem? É o congresso de quem é quem? Oração Apóstolo de quem? Oração Apóstolo de quem? Apóstolo de quem? Oração Oração é? Diálogo Diálogo com quem? Com Deus Então sim Um apóstolo da oração Porque você é um apóstolo Da oração Se ele não tiver medo de Coração Como que ele vai cumprir A sua missão de apostolar? Tem como? Não tem como? A vida vai ficar Masia E aí a gente vai tentar amar O nosso coração O que que acontece? Isso aí Nada Não acontece nada Porque o nosso coração É muito limitado O nosso coração Até que é amado Mas chega uma hora Que ele vai esbarrar Com as dificuldades Ele vai esbarrar Com o temperamento Do outro Ele vai esbarrar Com o outro Uma situação Em que o outro Te bagunha Não é isso? Ele vai esbarrar Com a alimentação Do irmão Na irmã Até do irmão E da irmã Do próprio apostolado Claro que nós Só tem santo Santo Não é isso? No teu grupo De apostolado Só tem tia de santa Não é isso? Começarem Nem assim A gente sabe Que a gente Mais sonha Não é isso? Que a gente Luta Todos os dias E assim Esse irmão Que está lutando Também Pra ser santo Pra ser santa Vai precisar Também Da tua oração Porque é muito fácil Eu vejo Que o outro Não é santo E eu digo assim Fulano Fulano é feio Fulano é sábio Fulano é frio Agora eu olhar E ver que o fulano É assim E eu dizer Puxa fulano A partir de hoje É calvinhado Esse meu irmão Que mais me custa A partir de hoje Eu vou rezar E mortificar Por ele Por ela E isso aqui É um coração Novo E o mundo Vai ser melhor? Sim Santa Teresinha Todo mundo sabe Quem é Santa Teresinha Todo mundo Que não é a Santa Teresinha Ná? Do Vídeo de Jesus Santa Teresinha Do Vídeo de Jesus O meu engenheiro Lá Sobe que é um preso E é sempre Morto E ele não tinha Aceitado confessar Não estava arrependido E ela falou Nossa Essa alma não pode Não pode morrer em pecado O que que ela faz Reza É o meu filho espiritual Como ela dizia E ela adota Aquele homem E depois Ela tem notícias Que quando ele Está planejando Para a execução O que que ele faz? Ele pede O crucifix E beija Foi o sinal Que ele deu Na sua Seu reconhecimento Que Jesus É o Senhor E tinha morrido Por ele Ela o que que ela fez? Foi lá conversar com ele? Não Era carmelita Ela estava Na sua clausura Ela Resou Ela Clamou A Deus Mortificou-se E aquela vida Se converteu No último instante Na sua vida Meus irmãos Minhas irmãs Vendo tantos membros Do apostolado Na oração Eu vivo cheia Cheia de esperança Eu vivo cheia De esperança Porque eu sei Que se cada um De vocês Adotar uma pessoa Para rezar Quantas pessoas Serão melhores Daqui a uma Quantas pessoas Vão se converter A Deus A partir da tua oração Da tua emprego Da tua modificação Hein amados? Quantas pessoas Tem de hoje? Não tem ideia Alguém tem ideia? Quantas pessoas? Hã? Quantas? As 350 Mais? 500? 700? Não sei Que fossem 500 E você Algo da seu filho espiritual Seria você Estando na presença De Deus E mais aquela pessoa Não é isso? Seriam pelo menos Mil pessoas Mil pessoas Estarem na presença De Deus E eu não entendi Claro que vocês Podem rezar Tudo bom Gente Você pode rezar Tudo só É só Você que é apóstolo Na oração Não pode Nós precisamos Assumir Essas causas Impossíveis Especialmente Daqueles que Parecem Que não tem jeito E esses são Os que mais precisam Na nossa oração Então Meu irmão Irmão Isso aqui é um pontinho Que eu queria trabalhar Para vocês Assim como Aqui No evangelho de hoje Quando ele vai Trazer para nós A managem do Senhor Teu Deus De todo Teu Coração Então O meu coração Estou todo em Deus Eu vou ser capaz Também De fazer aquilo Que ele Quer A minha vida Escondida em Deus Se torna Uma vida nova E a minha vida Segunda O mundo A minha volta Se torna nova Quantas vezes Nós ouvimos De alguns santos Que foram se santificando E eles se santificam Sozinhos Não Porque As pessoas Que estão a sua volta Vão sendo tocadas Pela graça de Deus Seguindo Um pouquinho ainda Essa Essa passagem A managem do Senhor Teu Deus É o teu coração Contou na tua alma Todas as tuas coisas E o teu Próximo Ou a ti Portanto Quando você Assume uma vida Assume uma alma Você está Agindo Como Deus Agiria Com aquela vida Você vai estar Abraçando Aquela causa Que Deus Quer que você abraça Não pretende? Então Amar o próximo Como a mim mesmo É sem se querer Para ele Aquilo que eu gostaria Que eles fizessem comigo Você pede As pessoas Que rezem Com você Pede Você pede As pessoas Poxa Reza Com mim Pede a Deus Por isso Pede a Deus Esse é o ponto Então Que eu também Seja Reza O que? Reza Reza Sem cessar Em todas as circunstâncias Outra coisa Para que o meu coração Eu não posso ser Uma pessoa De Muro coração Fala Para o meu coração Vamos ser Do louvor Fala bem Vai Vamos ser Do louvor Você entende Quando eu digo isso? Né? Eu Eu Sou consagrada De uma comunidade Na Petrolodosa De Jerusalém Nossa sede É em Petrol É só em Correja Também temos Uma casa de missão Em Sul Temos uma outra Casa de formação Em Malá E nós Temos assim Diversas missões Que vamos realizando Por toda a diocese Até fora Da diocese Esse ano A comunidade Vai completar Três anos São 23 anos De caminhar E justamente Esse mês de julho Eu estou completando 25 anos De consagração De vida A minha vida De consagrada A Dua 25 anos É da Dua É da Dua É da Dua E assim Como é pra Dua Que eu compartilho Com vocês Esses 25 anos De caminhada Caminhada De entrega De esposa De Cristo Que é Né O que sou Esposa de Cristo Nesses 25 anos Olha Quantos impossíveis Eu vi Deus fazer Foram muitos Impossíveis E nesse caminho É interessante Porque assim A minha mãe Não foi do apostolado Na oração Né Eu lembro Quando ela foi Selada Depois Quando ela se Colocou Seladora Não é assim Certo Quando ela foi Fazendo todo o caminho Pra que Ela pudesse Também se dedicar E eu digo Pra vocês Aquela mulher Ou vou Ser apóstolo Na oração Porque Cada manhã Quando Cada manhã Que eu a encontrava Quando ela ligava Pra mim Ela dizia Filha A mamãe Hoje já resolveu Você Já resolveu Pela comunidade Mamãe já resolveu O rosário dela Com vocês O rosário Não não tem isso não Tá É o rosário Os quatro Né Era uma pessoa De comunhão diária Ela ia missa Todos os dias Ela também Ministra Na Sagrada Comunhão Gostava de levar Jesus Para os seus doentinhos Como ela chamava Muito carinho Os meus doentinhos E quando ela Adoeceu no coração E ela não pôde mais Ir Porque ela teve que Passar Para fazer um dia Ela falou A grande motivação Dela Eu falei Ai filha Eu não sei É a hora De ter algo Para poder levar Comunhão Para os meus doentinhos Olha só Ela não estava Para o qualificador Ela estava Para o qualificador Para o qualificador E ela estava E ela estava E aí você vai Entendendo Que é uma vida Doada É uma vida De entrega Uma santa mulher Não está canonizada A pé da igreja Mas eu sei que é Santa Elayne Santa Elayne Santa Elayne Né E a mãe Foi essa mulher Que dedicou A vida Para cuidar E era muito interessante Quando eu cheguei Na missa Na missa De sétimo dia Dela Lá no parque de cascatinha Onde ela foi Da um postulado Muitas pessoas Viam falar assim Para mim Ah E agora Imagina lá Para mim Só tem E agora Quem é que vai Compartilhar as coisas Para pedir oração Olha só Aquele sorriso Da tua mãe Chegava aqui Iluminava A gente Isso É uma vez Que é muito Que é um conjunto De todos Todos os vizinhos Porque vizinho Goste falar bem E o outro Não acha? Vizinho gosta Fala bem Graças a Deus A minha mãe Todo mundo gosta Minha mãe Aquela que visita Uma coisa Ela ia visitar Né? O vizinho Se sabe Que alguém Que gasta um filho Para poder trabalhar Obrigada Com o que? Uma vida De oração De oração É amar o próximo Ou o outro Simente Se minha vida Eu moro Na presença de Deus Viver a minha vida A minha vida Vai ser a presença De Deus Para o outro Entende? Então Essa mulher Também foi sinal De Deus Para a minha vida Para que eu pudesse Né? Ser que eu sou Embora Na minha casa A primeira pessoa Ter um encontro Com Deus Foi a minha irmã Depois foi Né? Eu Minha mãe E todo esse Processo De encontro Com Deus E começar Uma vida De fé Lá Naquela mulher Pequenina De um metro e meio Pequenina Tinha uma gigante De oração Era aquela pessoa Por quem eu dizia Eu estou falando isso Porque ela era Da próxima Lá Eu estou dando esse exemplo Certo? Era aquela mulher Que eu chegava assim Mãe Reza por isso 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 Por favor Pode deixar Minha mãe vai rezar Uma semana depois Ela já Minha filha Minha mãe Estava rezando E sentia no coração Que Jesus pedia Que você fizesse Isso E disse isso Interessante não? Nós precisamos Ser esse povo De Escuta Da voz De Deus Porque o mundo Está surdo Para a voz De Deus O mundo Está cego Para a presença De Deus E ter realmente Esses corações Insediados Pela voz De Deus É tornar Esse mundo Novo É fazer Com que esse mundo Creia Novamente Vamos seguir Uma outra passagem Que eu também quero Compartilhar com vocês Está lá em Mateus Capítulo 11 Mateus 11 Versículos 28 A 30 Essa linha Deve ser Vamos lá Mateus Capítulo 11 28 A 30 O que vai dizer? Vem de a mim Vós todos Que estáis aflitos Sob o fardo E eu Vos adiarei Tomai meu julgo Sobre vós E recebei Minha doutrina Porque eu sou Manso E humilde De coração E achareis Um repouso Para as vossas Aulas Porque meu julgo É suave E meu peso É leve Palavra da salvação Aprendei de mim Aprendei de mim Que sou Manso E humilde De coração Você fez Você fez um convite Ao irmão Vamos ser Globó Companhe Esse convite Vai E aí Eu introduzi A ser testemunha De coração Da minha mãe Né? E agora Eu trago Essa realidade Do manso E humilde De coração Quando a gente Não aprende A sofrer Como Deus quer Que a gente sofra Como é que Deus Realiza Mas Deus quer Que a gente sofra Vamos lá Quem é que ele fez? Deixa eu ver Vamos lá Levanta a palma aí Ótimo Ok Como é que a gente Educa o filho É dando tudo Que ele quer Faz Sabe como é O grande drama Que nós vivemos hoje? Porque os pais Querem dar tudo Que não Tiveram Não é isso? Ai Eu quero dar tudo Tudo que eu não tive Aí ele esquece Que ele só não colocou Pra ser quem ele é Que ele não teve Não é assim? E aí Aquele filho Não aprende a lutar Não aprende a sofrer E o mundo Vai passar a mão Na cabeça da gente? Não passa O mundo Quer nos escolher E ele vai Nos afropelando Nos afropelando E se a gente Não aprender a sofrer A gente Não vai conseguir Muitas vezes Resistir Às dificuldades Resistir Pra ser um santo A mulher santa O homem santo Porque Deus tem Então amados Jesus vai nos ensinar Isso Sendo o manso E o medo Diz no coração Você vê Jesus Reclamando Reclamando da cruz Reclamando de ser Chicoteado De ser perseguido Não Até porque Aquele que resolveu Servir a Deus De ser de Deus Vai passar por tudo isso As pessoas vão te perseguir As pessoas vão falar mal de você As pessoas vão dizer Puxa, agora você não sai da igreja E às vezes você vai fazer uma semana No domingo Não é isso? Às vezes você vai fazer uma semana Na semana No domingo Mas você não sai da igreja Isso É tal de ter em casa Para que você trabalha Na igreja você vai a noite Mas você está Direto na igreja É o que o pessoal pensa Mas você fala assim Ah, que ideia Porque aquele que Entendeu Que a vida deve ser de Deus Precisa também Não levar para casa Esses desafios Aí nós Você acabou de falar Que vem sendo Pessoa do louvor E ainda vamos levar para casa Esses desafios Como é que é isso? É porque eu não posso Vigar Acumulando coisas Bem em meu coração Por isso que eu não posso Levar para casa Quando uma pessoa Fala algo mal para mim Eu tenho que aprender A me colocar Nesse lugar Que as pessoas Me colocam Vigar as vezes Você é a pessoa Você só Fica comigo Na igreja Quem dera Quem dera Reza por mim Quem será Conocido Né? Não só Estar na igreja Mas ser igreja Onde que é Que ainda esteja Porque Como vocês ouviram De manhã Vocês são E eu sou Sal Da terra E Luz do mundo Né? E essa luz Ela tem que Vigar onde? No meio do mundo Não é isso? A vida da família No meio do trabalho No meio da escola Na faculdade Tudo que vem Não é isso? Então amados Tudo o Senhor Nos chamou A viver A intimidade Do coração dele Ele quer nos ensinar Essa mansidão Que nos faz capazes De sofrer Como ele Sofreu Dizendo Pai Eu te dou graças Dizendo pra ele Pai Se for possível Afasta de mim Esse cálice Mas não se faça A minha Mas A tua Vontade Então se o Pai Me permite Carregar cruzes O que eu preciso fazer? Carregar De uma Lua Mas Por que? Muitas vezes A gente Murmura da cruz A gente Não aprende Da cruz A cruz É o caminho De excelência Do Filho de Deus Nós Filhos Temos que aprender A carregar A cruz Como Jesus Carregou E como é que ele Carregou? Hã? Sem reclamar Não é isso? Com amor Ele abraça a cruz Não é isso? Jesus abraça a cruz Beija as cruz Porque ele sabe Que aquele é um caminho Pra salvação E não pra perdição Então você Então você Não quer Não quer Você ensinar A carregar A nossa cruz Todos os dias A cada dia E aí Muitas vezes Carrega Na cruz Você vai precisar Esse irmão Que vai precisar Que é o teu lado Olha pra ele Olha pra ele Olha pra esse irmão Que é o teu lado Eu preciso De você Olha lá Mãe Olha lá Eu preciso De você Se me deu Olha lá Mãe Eu preciso De você Se me deu Pensa 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 E aí O que a gente precisa Do cilideu Da cilideia Detalhe Do nosso lado Aí a gente Vai caminhando Vai caminhando O cilideu Ajuda Cilideia Ajuda A beleza Ótimo Vamos subir No calvário Com essa vida Nosso coração Em Deus E aí Só que tem hora Que a gente cai De novo Cara Meu Deus Cilideu Cara Cara Tem hora Que vai querer Curar Vai querer Não Meu Deus Esqueceu De tudo Não é Consigo Tanta gente Rui Nesse mundo Nesse mundo Que vai Salvar Tanta gente Rui Nesse mundo Comigo Vai acontecer Isso Ai Que bonito Quer dizer Então a gente É chamada A ser Poupado Das dores Pois se ele Não poupou O próprio filho Vai poupar A gente Que merecia Carrega Daquela cruz Não é possível Não é verdade O senhor Nos convida A carregar A cruz Como amor Só que ele vai Nos mandar Também As verólicas Não vai A hora Que a gente Tiver Mas conseguindo Ver Ele vai Pegar A verólica Vai dizer Vai lá Enxuga O rosto Daquele Meu filho Amado Daquela Minha filha Amada As verólicas Aparecem No caminho Para enxugar O nosso rosto Certo E a gente Continua subindo Pegou Força Né Chegou O rosto Pegou Força E aí Quando está chegando Lá em cima Está fácil Não A gente vai ser Pregado A gente vai ser Pregado A gente vai ser Pregado Com o melhor Jesus O que a gente Precisa fazer É saber que João Vai estar lá Os pés da igreja É saber Que Maria Maradena Vai estar lá Os pés da igreja Pelo nosso bem É saber Que a mãe De Deus Vai estar lá Os pés da igreja Pelo nosso Amado Não estamos Sozinhos Nessa nossa Subida Não estamos O nosso coração Às vezes Treme Diante da Boa Diante do Sofrimento Mas o Senhor Nos movida A aprender Bem A subir Os nossos Calvários O nosso coração Vai ser novo Vai se expandir À medida De aprendermos A solter Na dignidade De que Fiquem os direitos Certo? Até aí Oi? Então vamos Para dar um entendimento Que não vai ficar No mundo Né? Fala para o irmão Chega de concordação Chega de reclamação A partir de hoje Só no povo Amém? Amém? E aí A gente vai chegando ao final Dessa nossa reflexão Viu? Tive até a graça Maior Verônio que eu Levaram uma pulada Só conseguiu Enxugar o rosto Eu ainda consegui Uma pulada Tá vendo? Jesus sabe O que a gente precisa Não é isso? Quando a gente Segue A nossa reflexão Eu quero ir Com vocês Até O Evangelho de São João Agora Para terminarmos Evangelho de São João Capítulo 19 João 19 João 19 25 Vai dizer para nós Junto a cruz de Jesus Estavam de pé Sua mãe A irmã de sua mãe Maria Mulher de Cleotas E Maria Magdalena Quando Jesus Viu sua mãe E perto dela O discípulo Que amava Diz a sua mãe Mulher Eis aí teu filho Depois Diz seu discípulo Eis aí tua mãe E dessa hora Em diante O discípulo A levou Para sua casa Chegando um pouquinho Mais Para frente Dos versículos Que seguem Nós vamos ter aqui Várias palavras De Jesus E ao final No versículo 32 Vai dizer assim Vieram os soldados Que quebraram as pernas Do primeiro e do outro Que com ele Foram ressuscitados Chegando porém A Jesus Como disse Já volto Não lhe quebraram As pernas Mas um dos soldados Abriu-lhe O lago Com uma lança E imediatamente Saiu Sangue Em água Palavra da salvação Glória a você Olha o favor Que esse soldado Nos fez Que soldado Mais bondoso Abriu O lago O lago Para que nunca Mais se fechasse Essa presta É onde entramos Todos os dias E lá Descansamos O Senhor Nos convida A entrar Na presta Do seu lado O coração Novo Só se mantém Novo Quando está guardado No coração De Jesus Quando abriu-se O lago Do Senhor Dali Jorraram Sangue E água Queridos Inovos E irmãs O Senhor Te convida Hoje A se deixar Lavar Pelo Sangue E água Que jogam O lado Aberto E você Jesus Quer Nos lavar Das feridas Que hoje Ainda nos trazem Novo coração Jesus Hoje Quer curar O nosso coração Para que ele seja Um coração Novo Um coração Como dele Capaz De amar Perdoar Escutar Manso E humilde Como dele Testimos Que esse coração De Jesus Acolha o nosso Deixemos Que o coração De Jesus Seja Transplantado No nosso Aí você Vai fazer Nossa Mas transplantado Não Deixa ele Mudar O meu coração O meu coração Para que ele Seja Pouco O dele Ou melhor O dele Para que a gente Possa Realmente Perparecer Na vontade Pai Deixemos Que o Senhor Conquiste Nosso Coração Deixemos 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 Obrigado.